Oi meus amores, isso ai, muito bem. Oi meus amores, tu vai fazer o que agora? Eu vou pintar. Ali tá pedindo pra pintar os vegetais. Ah, os vegetais, o que é um vegetal? Ah, e aqui tá falando o que? Pra pintar folhas, verduras ou raízes. Sendo que aqui nessa coisa tá pedindo pra pintar somente as frutas. Não, não é folha, verdura, raiz. Rodrigo, ele tá falando que essas coisas são verduras, mas estão pedindo pra pintar somente as frutas. Ah, porque raiz ali é a cenoura, vegetais é a folha. A fruta não é nem raiz, nem vegetal, é fruta. Tem outra que é legal de pintar, filha. Então, é a pega de pintar o vegetal ou as frutas? Rodrigo, é pra lá pintar. A raiz ou as frutas? Filha, tem outros aqui atrás pra pintar, pra fazer também, ó. Olha aí, um monte, ó. Cadê? Aqui, ó. Filha, pinta esse termínio aí pra depois a gente fazer os outros. Eu pinto muito bem, eu pinto a minha, né? Ah, você... Sentiu o artista plástico. Ela é especial. É a Sofia, a dona do canal. Ela tá fazendo os devezinhos, né, filha? Pintando as frutinhas. Mamãe que passou os devezinhos. Na verdade, ela que tava querendo fazer, Rodrigo. É? Ela falou aqui, falou coisa agora. Ah, eu quero fazer o dever. Viu como ela sente falta de fazer o dever? Sente, né? Eu tenho muito orgulho de você, mamãe. Que acompanha o bebezinho nos devez dela. Depois vou ver se eu pego aquele livrinho que tá lá no quarto. Nos devez dela? Nos devez, nas lições de casa. Sabia que tem mamãe que deixa a figa largada, que não ensina nada? Depois vou ver se eu pego os livrinhos. A cara da Sofia. Tem mamãe que não ensina nada, deixa o pacotinho largado. Mas é verdade. Mas graças a Deus, graças a Deus, esse pacotinho aí, né, mãe? Tem mãe, tem pai. Tem o cachorrinho. Tem o cachorrinho. Até o uau, uau, gente. Tem duas vó, tem dois vô, tem duas bisa. Tem muita gente pra cuidar dessa menininha, né, amor? Tem a tia Agumar. Tem a tia Agumar. Tem a tia Adrila. Tem a tia Adrila. Tem o tia Nicolai. Seus priminhos. Tia de menino. Maria. O tia Rones. Ai, falando isso eu vou até mandar uma mão. O tia Robson, o tia Rogério, o tia Nicolai, o avô Nicolai, o primo Nicolai. Tá bom, Rodrigo, já está ótimo. Nicolai? É, todo mundo Nicolai. Só a sua irmãzinha que vai ser Nicolai. 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 Oba! Valeu, pessoal? Like, 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 like. Se inscreva no canal, curta, compartilha. Se inscreva no canal.